Coinbase, agora o bagulho ficou louco, Coinbase lucrou 1.6 bilhões de dólares, cara, quase 10 bilhões de reais no segundo trimestre do ano. Os trades de Ethereum, as trocas, o volume de Ethereum superou o Bitcoin. Só pra você ter noção, cara, o terceiro trimestre foi recorde da Coinbase, eles fizeram mais de 100 milhões só de taxas nesses últimos trimestres e a Ethereum passou o Bitcoin em um volume de trade. Só pra você ter noção aqui, eles fizeram aqui um voluminho aqui, primeiro linha aqui Bitcoin, segundo trimestre 2020, terceiro trimestre 2020, quarto trimestre 2020, primeiro trimestre 2021, o atual agora, segundo trimestre 2021. Bitcoin embaixo Ethereum e embaixo outras criptomoedas, tá? Em percentual. Bitcoin tinha 57% da fatia contra 15% de outras moedas no primeiro trimestre 2020. no segundo trimestre 2020. Terceiro trimestre 2020, Bitcoin caiu um pouquinho, 32%, Ethereum 18. Quarto trimestre 2020, Bitcoin 38%, Ethereum 14, altcoins superaram 48%. Primeiro trimestre de 2021, tá? Janeiro, fevereiro e março. Bitcoin 39% de volume, Ethereum 21%. Opa, foi chegando aqui, né? Último trimestre agora, né? Então, abril, maio, junho. É isso? Janeiro, fevereiro, março. Abril, maio, junho. Isso aí. Abril, maio, junho. É isso. 24% Bitcoin e 26% Ethereum. Outras criptomoedas, 50%. Então, o Bitcoin foi superado pela junção de todas as moedas juntas e Ethereum também, tá? Em volume de transação. Em volume de trade, tá? E a Coinbase batendo o recorde de lucro, 1.6 bilhões de dólares. Isso deve refletir no... Vamos olhar? Deve refletir no balanço deles. Vamos olhar. Na cotação deles. Vamos ver se tem uma subida aí por conta disso. Com certeza subiu, né? Com certeza subiu. Bitcoin, a partir do dia 20 de julho, começou a subir. A empresa subiu junto. Eles lançaram esse balanço ontem. Anteontem, que seja. De lá pra cá, bateu na média de 21. Oxe. Subiu aqui 17% a cotação da Coinbase. É isso aí. É isso aí, cara. Só com balanço de lucro recorde. É isso aí, bichão. É isso aí, bichão.